Michael Jackson, quase 10 anos depois da morte de um dos maiores ídolos da história da música popular, novas acusações de pedofilia ameaçam manchar o legado do astro. De acordo com relatos que estão num documentário lançado hoje nos Estados Unidos, Michael Jackson atraía crianças para sua cama para abusar delas. Isso é o que dizem dois homens que conheceram Michael quando eram garotos e se tornaram íntimos do cantor, que na época já tinha mais de 30 anos. Uma entrevista com eles foi ao ar quinta-feira passada, na TV americana, e vai ser exibida agora com exclusividade para o Brasil, aqui no Fantástico. No próximo mês de junho, vai fazer 10 anos da morte de Michael Jackson, um artista completo, cantor, compositor, dançarino. Mas 2019 não vai ser só de boas lembranças para os fãs. Porque num documentário que estreia hoje nos Estados Unidos, e numa entrevista dada esta semana à rede americana CBS, dois homens acusam Michael Jackson de abusar sexualmente deles quando eram crianças. Ele começou a fazer sexo oral em mim e também me mostrou como fazer sexo oral nele. Ele me apresentou a masturbação. Os abusos teriam acontecido principalmente em Neverland, aquela imensa propriedade rural na Califórnia onde Michael Jackson morava. Era um misto de várias mansões, com zoológico, com parque de diversões. Poucos dias depois da morte de Michael Jackson, eu estive lá em Neverland para conhecer de perto o estranho mundo do rei do pop. Aqui tinha uma banheira de hidromassagem para a criançada que vinha brincar. Neverland está no centro das memórias do coreógrafo Wade Robson, de 36 anos, e do programador James Safechuck, de 40. Wade conheceu o rei do pop quando tinha 7 anos. James aos 10. Quinta-feira passada, os dois contaram suas histórias em detalhes. A apresentadora da CBS, Gayle King. Antes de conhecer o Michael Jackson, o que ele representava para vocês? Eu vi o making of Thriller. Quando eu assistia aos bastidores de Thriller, eu fiquei obcecado. Me vestia como ele todos os dias. Eu não era um grande fã. Quando era ator menino, em 1987, James gravou uma propaganda de refrigerante com Michael Jackson. Mr. Jackson? Eu fiquei bastante empolgado com a ideia. Era uma coisa de outro mundo para mim. Estar perto dele era uma coisa mágica. Wade conheceu Michael depois de vencer um concurso de dança de covers do cantor, também em 87. Três anos mais tarde, o menino e a família foram convidados a visitar Neverland. Na primeira noite, ele fez um tour pela mansão e ele disse para mim e para minha irmã, vocês podem ficar no quarto de visitas ou podem ficar aqui comigo, no meu quarto. E eu pensei, é claro que eu quero ficar aqui com você. No dia seguinte, eu e minha família íamos embora, porque tinha acabado nosso tempo lá. Eu fiquei devastado em deixar o Michael. E ele também ficou devastado. Ele soluçava. E aí você ficou lá? Eu fiquei lá. Ficamos o Michael e eu por uma semana. E os seus pais deixaram? Não lembro se foi na primeira ou na segunda noite que eu fiquei sozinho com ele em Neverland. E as coisas começaram a mudar. Foi quando o Michael começou a tocar minhas pernas e a tocar minha virilha por cima da calça. E foi progredindo. Ele começou a fazer sexo oral em mim. E também me mostrou como fazer sexo oral nele. Aquilo te assustou? Você pensava que era uma coisa errada? Alguns dias antes do abuso começar, de fato, ele começou a tocar em mim. Ele colocava as mãos na minha perna, abraçava muito, beijava minha testa, acariciava minha mão. Um tipo de coisa que se alguém visse, diria que parece uma coisa de pai. E isso era incrível. Quando o Michael começou com os atos sexuais, ele falava para mim coisas como Foi Deus que nos aproximou. É, a gente se ama. E é assim que nós mostramos esse amor um para o outro. James, você está concordando com o Wade. Me conta o que aconteceu com você. Ele me apresentou à masturbação. E me disse que eu o ensinei a beijar de língua. E depois ele partiu para o sexo oral. Você ficou assustado ou pensou, isso é estranho, é errado? Não, não. Era um contexto de amor compreensível. Dentro de uma relação, nenhum alarme tocou na minha cabeça. Eu só pensava, eu amo essa pessoa. E a gente está tentando deixar o outro contente. Somos amantes e melhores amigos. Em 1993, as primeiras suspeitas de pedofilia se tornaram públicas e perseguiram Michael Jackson até o ano em que ele morreu. O cantor foi a julgamento em 2005, mas acabou absolvido por falta de provas. No tribunal, Wade e James defenderam Michael e negaram que tivessem sido abusados. Mas anos depois, os dois tentaram processar os herdeiros do artista, em busca de reparações. A justiça americana considerou que isso não poderia mais ser feito, porque o único possível culpado, Michael Jackson, está morto. Michael sempre negou qualquer tipo de comportamento inadequado com crianças. E a família Jackson afirmou que Wade e James só querem ganhar dinheiro e estão mentindo. Os dois admitiram, na entrevista à CBS, que já mentiram, no passado, sobre os supostos abusos. Mas garantem que agora estão contando a verdade. Os fãs de Michael Jackson o defendem e dizem que vocês dois são mentirosos e oportunistas. O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu, sinceramente, acho que é um argumento antigo. Dizem que é tudo pelo dinheiro. Para mim, essa ação que movemos era pelo menino James. Ninguém lutou por mim quando eu era criança, mas agora eu sou adulto o suficiente para brigar por mim mesmo. No documentário Living Neverland, Saindo de Neverland, Wade e James dizem que só quando eles próprios se tornaram pais foi que conseguiram lidar melhor com as lembranças dos supostos abusos. Se eu não tivesse um filho, talvez eu tivesse ficado em silêncio. Sério? Eu acho que sim, provavelmente. Eu me desliguei das minhas memórias de criança ao longo dos anos. Eu me esqueci do pequeno Wade. Você começou a se ver no seu filho? Foi isso que aconteceu. Eu comecei a ter visões, ver imagens das coisas que aconteceram comigo acontecendo com meu filho. E eu vi o Michael fazendo coisas com o meu filho. E foi a primeira vez que todas essas lembranças do Michael tiveram um efeito muito negativo em mim. E nesse momento foi quando eu consegui entender de verdade o que era ser um garotinho. As mães de Wade e James também aparecem no documentário, comentando a relação das famílias com o Michael. O Michael ficava um tempão conversando com os nossos pais. Ele prestava atenção neles e eles foram sendo enganados, sabe? É trabalho dos nossos pais nos proteger e eles não fizeram isso. E a equipe do Michael? Estavam por todos os lados. Michael tinha tantos empregados cuidando da vida dele. Ele tinha seguranças na porta do quarto em que eu ficava para ele garantir que ela estivesse trancada, para que ele pudesse fazer tudo o que quisesse comigo. Você está dizendo que tinha gente que sabia o que estava acontecendo? É difícil acreditar que as pessoas não soubessem, ou que pelo menos... Elas não se perguntassem o que está acontecendo, ou tem alguma coisa estranha aqui. Olá, Wade. Hoje é seu aniversário. Então, gratuito. Eu te amo. No documentário, que tem quatro horas de duração, o Wade conta que foi abusado sexualmente ao longo de sete anos. E o James diz até que aconteceu uma cerimônia de casamento, não oficial, é claro, entre ele, James, e o Michael Jackson, na casa do cantor. Ele também diz que recebia joias em troca de favores sexuais. Tanto o Wade quanto o James afirmam que nunca contaram essas histórias antes, porque eles foram convencidos pelo Michael Jackson a guardar segredo, porque senão seria todo mundo preso. Qual visão do Michael Jackson vocês têm hoje? Eu não sei nem como responder isso. É... Eu tenho uns sentimentos misturados, porque ainda existe um pouco de amor. E ainda existe... Como se eu me sentisse culpado por dizer a verdade. É como se eu o traísse. Como se estivesse traindo ele. Isso. É como se eu ainda estivesse lá com ele. É como se essa relação, essa compreensão do que foi a minha relação com ele ainda vai levar um tempo. A família Jackson diz que a versão de vocês mudou depois da morte do Michael. Eles dizem que se o Michael ainda estivesse vivo, vocês não estariam aqui dando essa entrevista. Como vocês respondem a isso? Se o Michael estivesse vivo e tudo na minha vida fosse do jeito que é hoje, ou seja, se eu fosse pai, né? Se eu passasse pelo mesmo processo de descoberta e passasse pelo mesmo processo de cura. Eu acredito que a gente estaria sim falando, mas alguns detalhes seriam diferentes. James? Com essas novas acusações vindo à tona, só o futuro dirá qual vai ser o real legado do rei do pop. Tchau! Tchau! Tchau!